Então vamos lá galera, mais um exercício agora um pouquinho mais trabalhoso, função 4x² mais 3x e vou derivar pela definição, vou aplicar a mesma fórmula. Então vai ficar como limite delta x tendendo a zero de f de x mais delta x, eu vou substituir x mais delta x em todo lugar que tiver x, então vai ficar 4 vezes x mais delta x ao quadrado mais 3 vezes x mais delta x. Menos da fórmula, menos quem? O próprio f de x, então vai ser menos parênteses 4x ao quadrado mais 3x sobre delta x. Beleza, agora eu tenho que resolver esse limite, porque esse limite vai estar indeterminado, com certeza, se você substituir zero aqui onde tem delta x, tenho certeza absoluta que ele vai dar indeterminado. Então vamos resolver esse cara, vai ficar limite de delta x tendendo a zero, vou expandir esse carinha aqui, vai ficar o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais um segundo ao quadrado, mais um segundo ao quadrado, mais, vou distribuir esse, 3x mais 3 delta x, menos 4x ao quadrado, menos 3x, sobre delta x. Bacana, posso simplificar alguma coisa? Posso, posso cortar esse 3x com esse menos 3x, vou vir distribuindo 4, vai ficar limite de delta x tendendo a zero, de 4x ao quadrado, mais 8x mais 4 delta x ao quadrado, então distribuir aqui o 4, 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, 4 vezes 2x delta x, 8x delta x, 4 vezes delta x ao quadrado, 4 delta x ao quadrado, mais 3 delta x, mais 3 delta x, menos 4x ao quadrado, sobre delta x, agora eu vou simplificar o que dá para simplificar, eu posso cortar esse 4x ao quadrado com esse menos 4x ao quadrado, vai resultar em limite de delta x tendendo a zero, de 8x ao quadrado, de 8x ao quadrado, mais 3 delta x, mais 4 delta x, mais 4 delta x ao quadrado, mais 3 delta x, sobre delta x. Posso pôr o delta x em evidência? Posso, limite de delta x tendendo a zero, coloco o delta x em evidência, sempre você vai pôr o delta x em evidência, todas as vezes você vai pôr o delta x em evidência, por que que você vai fazer isso? Porque você vai ter que cortar com o delta x de baixo, sempre vai cair nessa situação, você vai ter que cortar com o cara de baixo, então vai ficar 8x delta x dividido por delta x, 8x, 4 delta x ao quadrado dividido por delta x, 4 delta x, 3 delta x dividido por delta x, 3, tudo isso sobre delta x. Posso cortar alguma coisa? Posso cortar alguma coisa? Posso cortar delta x com delta x. Sobrou o que? Sobrou limite de delta x tendendo a zero, de 8x mais 4 delta x mais 3. Agora eu substituo zero em todo lugar que tiver delta x. Vai ficar 8x mais 4 vezes zero mais 3. Isso é igual a 8x mais 3. Derivei pela definição. Ou seja, esta função tem uma inclinação de 8x mais 3, 8x mais 3. A derivada pela definição desta função é 8x mais 3. Percebe que é trabalhoso, dá bastante trabalho, foram vários passos resolvendo o limite, mais o processo é o mesmo, é um limite que você tem que resolver. Se você sabe bem limites, se você entendeu com consistência limites, você consegue resolver uma derivada pela definição. Agora, se você não entendeu bem limites, volta para o limite, foca lá, se esforça, se dedica, aprende bem limites, porque senão você não vai conseguir resolver esse exercício. Tem que saber limites para resolver isso aqui. Pessoal, aqui a gente tem um outro exercício, também para derivar pela definição, da função menos 4x ao quadrado mais 2. Vamos aplicar aquela fórmula. Limite de delta x tendendo a zero de f de x mais delta x fica menos 4x mais delta x ao quadrado mais 2. menos da fórmula, menos o f de x. E quem é f de x? É menos 4x ao quadrado mais 2. Sobre delta x. Vamos ver se vai caber aqui. Isso aqui é igual limite de delta x tendendo a zero de menos 4. Vou aplicar esse produto notável aqui. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Mais 2x. Esse menos muda o sinal de todos aqui. Menos 4x ao quadrado vai ficar mais 4x ao quadrado. 2 positivo vai ficar menos 2. Sobre delta x. Opa, tem um erro aqui, né? Tem um erro aqui. Aqui não tem x, né? Aqui é mais 2. Corto mais 2 com menos 2. Não tinha esse x aqui. E dou continuidade. Vai ficar limite de delta x tendendo a zero. D. Vou fazer a distributiva do menos 4 aqui, né? Menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes 2, menos 8x delta x. Menos 4 vezes delta x ao quadrado, menos 4 delta x ao quadrado. Mais 4x ao quadrado sobre delta x. Posso cortar alguma coisa? Posso cortar alguma coisa? Posso cortar este com este. Vai resultar em limite de delta x tendendo a zero de menos 8x delta x, menos 4 delta x ao quadrado. Sobre delta x. Posso colocar em evidência? Posso. Posso pôr o delta x em evidência. Vai ficar limite de delta x tendendo a zero. Delta x em evidência e venho dividindo. Menos 8x delta x dividido por delta x, menos 8x. Menos 4 delta x ao quadrado dividido por delta x, menos 4 delta x. Sobre delta x. Posso cortar delta x com delta x? Posso, devo, preciso. Se eu não conseguir fazer isso, eu não resolvo o limite. Agora, vai ficar limite de delta x tendendo a zero. De 8x menos 4 delta x. Substituo zero em todo lugar que tem delta x. Vai ficar 8x menos 4 vezes zero. 4 vezes zero, zero. Resultou em 8x. Ou seja, a derivada pela definição de menos 4x ao quadrado mais 2 é... Tem coisa errada. Opa! Tem um erro aqui, pessoal. Eu esqueci esse sinal de menos aqui, tá? É negativo aqui e negativo aqui. E aqui também vai ficar negativo. Esqueci esse sinal de menos. Ou seja, a derivada de menos 4x ao quadrado mais 2 é... Menos 8x. A inclinação desta função é... Menos 8x. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, se você curtiu, dá um curtir aí. Compartilha com a galera da sua sala e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.